Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Olá, minha saudação fraterna para todos, paz e bem. Bem, quero convidar você para que juntos possamos refletir sobre a oração de São Francisco em quatro momentos. A oração atribuída a São Francisco, também chamada de oração da paz, oração pela paz. O nosso objetivo é encontrar nesta prece tão bela uma fonte para a nossa espiritualidade, como fazem pessoas no mundo todo, inclusive pessoas que não são cristãs, mas se sentem motivadas a repetir os versos desta prece nos seus momentos de oração pessoal e comunitária. Hoje, nós vamos fixar nossa atenção, debruçar nosso coração no primeiro verso da oração atribuída a São Francisco de Assis. A invocação de Jesus é que dá início a esta fórmula, a esta prece atribuída a São Francisco. Senhor, a invocação do nome de Jesus. Aí está o segredo de Francisco de Assis. Esta afirmação é do cardeal Frei Raniero Cantalamessa. Qual é o segredo de Francisco de Assis? Por que seu exemplo e legado atraíram e atrai tantas pessoas até hoje? O segredo de Francisco de Assis, segundo o cardeal Cantalamessa, não é uma ideia, uma tese. O segredo de Francisco é uma pessoa, Jesus Cristo, Jesus Cristo crucificado. São Francisco era um apaixonado pelo Cristo, um enamorado por Cristo. Então, a prece começa com a invocação do nome do Senhor, a invocação do nome de Jesus. Senhor, fazei no instrumento de vossa paz. No testamento de São Francisco está escrito, ficou registrado que ele teve uma intuição, uma inspiração de dizer a todos os irmãos que, na sua missão, ao se encontrarem com as pessoas na primeira abordagem, que dissessem a seguinte saudação. O Senhor vos dê a paz. Ou seja, que o encontro com os frades fosse iniciado pela saudação de paz. Com a história, a tradição franciscana, esta expressão, o Senhor vos dê a paz, não ficou tão conhecida. O que ficou conhecido é a saudação. Paz e bem, mas tem a mesma finalidade, o mesmo objetivo. O Senhor vos dê a paz. E Francisco dizia para os frades, para os confrades, A paz, vocês não vão anunciar somente com os lábios. Isto é necessário. Mas a paz, ela não brota dos lábios. A paz, ela brota do coração. O anúncio da paz começa dentro de nós. Vejam que na carta de São Paulo aos Gálatas, está lá, os frutos do Espírito Santo. Alegria, a bondade, paz. A paz é um fruto do Espírito Santo. É o resultado da ação de Deus em nós, do Espírito Santo. Então, para anunciar a paz, é necessário encontrar a paz dentro de si. Isso só é possível na comunhão com o Senhor. Sua Santidade, o Papa Francisco, quando esteve em Assis, na primeira festa de São Francisco do seu pontificado, portanto, em 4 de outubro de 2013, ele disse, Francisco é sempre associado à paz. Mas a paz para Francisco e para os franciscanos, para quem tem uma influência franciscana, não é um sentimento piegas. A paz de Francisco é a paz que ele encontrou no Cristo, na cruz do Cristo, no Cristo crucificado e ressuscitado, que apareceu aos discípulos entregando um dom presente, a paz, como está registrado no Evangelho de João. Esta é a paz que Francisco transmite, por isso ele atrai tanto as pessoas, a paz que vem do seu Senhor, a paz que vem do seu amor apaixonado, enamorado pelo Senhor. Jesus é a nossa paz. Que esta prece possa também inspirar a todos nós hoje. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Que a paz transborde de dentro do meu coração, de dentro do meu ser, para os meus lábios, para a minha vida, para o meu comportamento, para minhas atitudes. Isso só é possível com a Tua graça, Senhor. Felizes, bem-aventurados, os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Um grande abraço para todos. Diocese em Evangelização Diocese em Evangelização